E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no Decesso World, no AV-8B Searer. Continuando aquelas dicas simples do AV-8B Searer, eu estava fazendo alguns procedimentos de decolagens, estamos nessa base aqui no Golfo Pérsico, Lima Air Base, eu acho que a pronúncia é essa, deixa eu ver um documento aqui, esse aqui diz que o peso máximo para decolar com o Searer é de 31.000 libras, vamos ver com quanto ele está lá, 31.000 libras de peso, é o peso máximo que ele consegue para decolar em uma pista como essa aqui, né? Estamos aqui, está vendo o mouse aqui na minha direita? Estamos com 22.000 libras, quase 23.000 libras, a ideia é fazer um teste rápido aqui para ele decolar e depois fazer um teste com peso, bora lá. Decolagem simples do Searer, AV-8B Searer, dicas de taque-off, bora lá. Generator, generator, beleza, caution, caution. Essa base aqui, a frequência de rádio é a 6, eu já deixei um preset aqui, temo de ligar um anti-ski, né? Aqui a luz, se não, os pedais aqui não funcionam. Aqui para deixar no Clus, opa, não sei não. Aqui para deixar no Clus. E aqui, só conferir o peso. O que é esse? Não. Everest. É, estou aqui, ó. Estamos com GWT 22.000 libras. Dá batacolar de boa. Vamos deixar um setup aqui no... do bocal para 60 graus 60 graus vamos conferir aqui 60 59, beleza e taxiano você deixa com 10 deu 11, tem problema não aqui diz que para taxiar você tem que deixar o trim com 4, negativo não faço a mínima ideia para que isso serve, no manual não fala nada então bora lá, então temos pedal já temos o setup do bocal, rádio, só pedir autorização para taxiar vamos ver se esses caras estão trabalhando hoje aqui 4, 2, 1, request taxi to runway tem alguém em casa beleza, eu já deixei aqui próximo da cabeça 13 aqui ó, dá pra ver aí que boa né, bora lá acelera um pouquinho até ele sair do chão vai que ele sai ele é assim mesmo tem dica que não quer sair do chão não vamos pegar um atalho aqui beleza vamos dar uma olhada lá fora que boa você viu que o rádio demorou a responder a princípio, aqui nessa posição aqui da pista, era para ele responder de novo quando você pede para decolar 4, 2, 1, request take off viu, não respondeu esse cara parece que esse rádio aqui no no golfo, o peço parece que está meio cricky com o Seahe você vê, entrar na pista e não falar nada 4, 2, 1, request take off o que eu falei o cara deve ter ido no banheiro, né que não responde beleza foi só falar do cara e aí saiu do banheiro 1, 2, 1 você está preparado para decolar eu sou 300 no QFE 29.50 é o QFE 29.50 para nós simuleram 29.50 não altera nada 29.50 29.50 opa 29.50 esse QFE aqui lá no em Nevada não está funcionando beleza eles eram aqui vamos desligar o anti-ski que se não ele vai sair rodando vamos deixar aqui no automático automático o bocal já conferimos já está na posição quando chegar mais ou menos 70 você gira o bocal e ele vai decolar de boa para lá beleza estamos com peso baixo não estamos com nenhum armamento vamos subir mais ou menos 60 70 você abaixa o bocal beleza olha lá decola de boa recorda o trem de pouso aí volta o bocal para a posição pode diminuir essa potência toda e continua subindo viu como é que decolar com sem peso de boa deixa eu ligar um piloto automático aqui esse piloto automático é foda tem hora que ele pega fácil nem pegou não pegou não mas isso não importa depois eu vejo isso a ideia é só mostrar isso aqui uma dica rapidinha olha lá fora que boa vamos fazer outro vídeo com ele já com peso vamos colocar uma carga normal já já eu volto ou seja outro vídeo pessoal já já não acho que na próxima semana aguardem tchau tchau